A coordenadora do projeto Tribo Parceiros Voluntários de Montenegro, Edith Thonsen, recebeu o troféu Destaque Valores na Educação 2017. Esse troféu foram sete anos que eu estou me dedicando a tribos parceiros voluntários. E são valores na educação, que é o termo geral. Inclusive, alguns municípios que eu também fui, como, por exemplo, Pareci Novo, que já está há quatro anos também com tribos na Escola Beato Roque, e Itacoari, que também o ano retrasado nós abrimos lá. Então, também alguns municípios também que já abriram por influência de Montenegro. Edith foi agraciada com o troféu pelo trabalho realizado no município desde 2010. E esse ano, o grupo está planejando uma novidade. Apesar que este ano nós estamos com ideias novas, né? Além dos asilos que a gente já há sete anos joga bingo, leva prêmios, como agora na Páscoa, nós levamos prêmios de era tudo assim, pacotinhos de chocolatinho, balinha de goma ou bolachinha. E a gente também quer começar a trabalhar com a área dos pinguininhos. Então, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação e vamos abrir tribeirinhos nas creches municipais, que a gente chama de EMEIs, não é? Quem tiver interesse em participar do tribo parceiros voluntários, pode entrar em contato com o EDI pelas redes sociais ou nas reuniões do grupo. O próximo encontro que vai acontecer é uma capacitação na Estação da Cultura. Dia 13 de abril, lá no Espaço Braskem, 13 e 20 de abril, capacitação para voluntárias das tribos, para professoras coordenadoras, para aquelas que me acompanham, que nós chamamos brincando de tribonas, né? Porque tem os tribeiros e as tribonas que me acompanham e que não tem vínculo com o colégio, né? E os tribeirinhos. Então, para estas coordenadoras, dessas entidades que eu te falei, nós vamos proporcionar a parceiros voluntários, vai proporcionar capacitação. Lá no Espaço Braskem, das 8h ao meio-dia, das 13h30 às 17h. E aí Obrigado.